Uma mãe com a vida acabada por conta que uma página de fofoca não tem responsabilidade nenhuma e quer dinheiro. Eu tava pensando em vários jeitos de fazer um vídeo sobre esse caso e eu simplesmente não conseguia, sabe? Eu esperei passar o Natal porque eu realmente não queria me estressar pensando nisso. Porque é impossível a gente olhar tudo o que aconteceu e não querer jogar o dono da Choquei, cara, em uma fogueira. O Whindersson até mesmo falou pra gente não compartilhar nada em relação ao dono da Choquei, sabe? Porque ele ia criar mais uma vítima. E acaba que, infelizmente, eu concordo. Mesmo sendo muito difícil mesmo, a gente não pode ter a mesma atitude do cara. Mesmo a gente querendo muito, né? Acontece que não se resolve um erro com outro erro. Mas sim, eu acho que a Choquei como empresa tem que acabar. Ninguém mais tem que acompanhar essa página e eles tem que sofrer bastante judicialmente. O que aconteceu foi quase um homicídio culposo. Saiu uma entrevista agora com a mãe da menina depois que tudo aconteceu e é simplesmente muito triste. Ela pede por justiça, sabe? E chora o tempo inteiro. Dizendo que se talvez eles tivessem feito algo, se mostrassem o outro lado. Que era tudo mentira, sabe? Talvez a filha dela estaria ali com ela ainda. Quantas mais pessoas vão ter que ser vítima disso aí? Antes, a gente continua. Vou mostrar pra vocês a Blaze. Eu já tô quase careca de falar. Não é investimento, grana. Tu ganha trabalhando. Tu fica rico investindo. Blaze é diversão, não é investimento. E pra se divertir, tem vários jogos aqui dentro. Tem lançamento, tem coisa que vai lançar. Coisa que já lançou uma loucura. E hoje eu joguei o Crash 2. A mais nova novidade aqui também. Pra jogar, olha só, tem que ser maior da idade, é claro. E clicando no depositar com o Pix, você joga só com um real. Ou seja, o entretenimento mais barato que tem. Junto com assistir meus vídeos, que é de graça, né? Eu comecei com 700 reais e queria chegar no mil. E foi uma doideira pra chegar nesses mil, olha só. Comecei colocando 100 reais. Eu tava querendo ir até o 3 ali pra multiplicar perfeitamente. Mas olha só, eu ia tirar no 3 e crashou no 2.8. Tá bom, que isso, mano. Coloquei mais 100, só que dessa vez tirei no 2.8. Eu aprendo com meus erros, viu? Entretanto, o gráfico foi até o 21. Tá tudo bem aí, Blaze? Coloquei mais 200 e pô, o crashou. Se eu perdesse agora, não teria mais volta. Coloquei 380. Começou a subir ali e minha meta era 1k. E quando chegou no 2, eu tava louco pra tirar. 2,10, 2,20, 2,30. Tirei e pronto. Bati a minha meta, mano. Foi sofrido. Usando meu código Utopia, vocês ganham um monte de benefícios. Então não se esqueçam, tá bom? Pra vocês terem noção, a menina sequer tinha redes sociais. Pessoal, ela tinha depressão e parecia que era bem reclusa também. Não saía muito de casa e tal. Mas, de repente, uma página de 20 milhões de seguidores que movimenta massas na internet postou uma mentira sobre ela. Parece algumas pessoas começarem a mandar conversas falsas do Whindersson com essa menina. Pra várias páginas de fofoca e tudo mais e qual o sentido, eu não sei. Tu pegar alguém totalmente desconhecido assim e criar conversas falsas com o famoso. Talvez foi alguém que não gostava dela. E eu não sei porque alguém também se importaria com quem o Whindersson tá flertando. Isso é muito à toa, sabe? Mais à toa ainda é atacar quem o cara tá namorando ali. Por conta de outros relacionamentos dele. E fizeram isso. Pegaram essa menina pra chacota por conta de conversas falsas. Acontece, como eu falei, ela já tinha problemas com depressão. E também já tinha tentado tirar a própria vida. Uma pessoa que não tá acostumada com essa exposição e vir do nada assim tudo isso. É horrível, não tem como. E o que eu falei do homicídio culposo não é porque a Choquei publicou lá simplesmente, sabe? As conversas falsas, isso aí pode acontecer. Não é nada profissional, não tem checagem assim de fontes. Mas é um erro e todo mundo tá permitido errar. Veículos grandes também erram, sabe? Quando alguém tão grande erra. Geralmente também tem consequências muito grandes. Então naturalmente a melhor coisa pra fazer é consertar ali rapidamente. Pra não surgir um efeito em cascata enorme. E o que a Choquei fez? Bom, a menina se pronunciou falando que estavam mentindo, sabe? Pra pararem de procurar ela pra destilar ódio. Que também estavam xingando a família dela. Realmente foi um texto grande assim de desabafo. E também uma das últimas coisas que ela fez. E o dono da Choquei foi lá e colocou uma piada. Falando que foi uma redação do Enem e sei lá, cara. Porque foi grande. Um cara totalmente ridículo. Ele deve ter achado grande o texto por conta de ser um tuiteiro de merda. Que é limitado a só 200 caracteres ali, uau. Ele expõe uma pessoa que não é pública. E quando ela se pronuncia, ele não dá o outro lado da notícia. E essa parte ainda talvez nem foi a pior, cara. Acontece que a mãe da menina tava muito apavorada com tudo isso acontecendo. E até a menina pediu pra mãe dizer alguma coisa, sabe? Porque ela realmente não tava aguentando. Então a mãe dela gravou um vídeo chorando. Falando pras pessoas ali pararem de falar sobre isso, sabe? Que era mentira. E nesse momento a Choquei tinha que ter o mínimo de compaixão. Só o mínimo, cara. Não é tão difícil, sabe? E nem precisava ainda pedir desculpas assim porque tem tanto orgulho. Mas que divulgasse o outro lado. Pra as pessoas pararem de hatear, a menina sabe qualquer coisa, cara. É só o mínimo. Mas eles não fizeram. Admitir um erro pra salvar uma vida, não, cara. Mesmo a mãe dela falando que ela tinha depressão que já tinha tentado antes, não. Eles não conseguem. Porque se eles admitirem um erro, né? Eles perdem credibilidade. Mas querem saber? Quando a menina tirou a própria vida, eles foram lá e publicaram. Olha só, colocando infelizmente. Sendo que eles foram os maiores divulgadores dessa mentira, cara. Incrível. Depois, eles apagaram e começaram a fingir que nada aconteceu. Mas, no fim das contas, a mãe da Jéssica vai ter justiça. Algo no mundinho da Choqueia ali vai mudar. Pra mim, a Choqueia é o puro suco do Twitter. A nata do chorume. Qualquer erro que eles cometem é um silêncio enorme. E quando é o contrário, sabe? Eles ficam cobrando pronunciamento. E postando coisas também sem parar. Eles pensaram que nada ia acontecer. Tavam quietinhos. Só que todas as publicações deles ali começaram a aparecer uma nota do Twitter. Justamente falando sobre isso e todo mundo começou a cobrar. Vários youtubers, até a reportagem na televisão apareceu. E até do nada, o Neymar repostou um vídeo do Tio Sam falando sobre esse caso. Que também fez viralizar muito. Então, eles postaram aquela nota horrível do advogado nada humanizado. Fizendo assim, se for resumir. Que eles não erraram em nada. Não erraram, né? Choqueia. Olha o que aconteceu com essa família, cara. Antes do Natal. O que me doeu bastante também me fez pensar, sabe? É sobre o Whindersson. Quando ele viu os vídeos da mãe da menina, ele pensou em fazer um vídeo desmentindo tudo. Explicando mesmo, falando sobre. Mas é aquilo, se ele fizesse um vídeo num momento, ia fomentar ainda mais. Todo mundo ia falar sobre, incomodar ainda mais. Ele falou que geralmente prefere ficar em silêncio. Nesse caso, ele tava certo. Estão inventando mentiras sobre ele. E se ele for falar sobre cada coisa que inventam ali, cara. Ele vai ficar o dia inteiro gravando, sabe? Quando a página da Choqueia comentou que não... Avisar pra menina que o Elen tinha passado. Porque era muita coisa, falei, aparentemente. E aí, eu cheguei no país que eu fui e falei. Vou gravar um vídeo. Porque tá saindo um pouco do controle. Aí, eu lá no país. O Dario vai e me mostra que... Tava em contato com o pessoal, amigo da menina. Família da menina. Eu tava tão consternado. Que eu nem pra gente ter esse detalhe pra dizer aqui. Que ela tinha tentado se matar. E mandou. Mandou isso. E eu falei. Caralho, vou gravar o vídeo agora. Preciso gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo, com muito medo. Porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero falar. Eu acho que é esse... O sentimento que eu tenho de tristeza. De não ter gravado esse vídeo. Que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Vamos bloquear. Vamos jogar pro universo. Não vai acontecer nada. Em outra hora, um pouco de tempo mais à frente, o Dario me fala que a menina tinha falecido. Eu pensei. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Que não comece a inventar que eu não tô falando sobre. Porque eu não quero falar. Pra não ter culpa. Porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso. Que isso é muito novo pra mim também. Isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de tudo um pouco. Eu posso afirmar. Mas isso, com certeza, nunca aconteceu. Então, com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente, eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático. Eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida. Assim, eu tento me curar. Mas isso aí escalou muito. E acontece que quando a menina tirou a própria vida ali. Imagina o arrependimento também do Whindersson. Aquele pensamento de. Nossa, cara. Se eu tivesse feito um vídeo, sabe? Falando sobre. Talvez eu tivesse feito alguma coisa. Talvez ela estivesse viva agora. Eu imagino que realmente ele tá se ocupando muito sobre isso. E eu entendo totalmente. Só que a grande moral é que ele não tem culpa nenhuma, cara. Ele tá passando por isso também. Fica aquele pensamento. Daí se eu tivesse feito algo diferente. Mas esse tipo de coisa, infelizmente, não dá pra gente ficar pensando. Se tem algum culpado, cara. São as pessoas que compartilharam isso. O Whindersson, na verdade, é mais uma vítima. Ele falou sobre criar uma nova lei com o nome da Jéssica. E talvez seja bem interessante mesmo. Mas eu acho que pra esse tipo de coisa que aconteceu. Com certeza já existem leis, sabe? Que deveriam punir quem cometeu. Também não foi só a choquei, pessoal. Não vamos se enganar. Todas essas páginas de fofoca aí são um câncer enorme. E hora ou outra isso aí iria acontecer. Infelizmente, também, nenhuma justiça vai fazer voltar, sabe? A Jéssica pra mãe dela. A vida da mãe dela realmente acabou. A choquei terminou com uma família. Perdeu um filho, uma filha por conta de uma injustiça dessa, sabe? Algo que, infelizmente, ela vai carregar pra sempre. Não tem dúvidas. Eu quero, sinceramente, que ela arranque cada centavo dos donos da choquei. Porque pra ela, sabe? Pode não importar o dinheiro. Nada vai trazer a filha de volta. Mas esse aí é o ponto fraco da choquei. O dinheiro é o que eles querem. Então é o que eles têm que ficar sem. Enfim, triste demais, pessoal. Essa aí é a cultura do Twitter. A cultura da internet fazendo mais vítimas. E isso aí, na moral, não pode se repetir. A cultura da internet fazendo mais vítimas. Obrigado.